Hoje é noite de crime, tô sempre com os tropas Seção na certa, mistura esse combo Bebê na sala, pedindo mais foda Me instiga no baile, eu desço outro combo Nunca me cansa dessa vida bandida Saldo no corpo, tô sempre te ganho Nunca me cansa, parceiro essa droga Virando no plug, vendendo esse coiso De boy não bate de frente, só a tropa não aguenta Vocês são branquinhos, tô no porte do ronda Usando durex, foi que fake Vocês são tudo pra crime Beat na onda, trajada de Nike, mimado no plug Botando baladinha, invadindo o plantão Subando a Vera, pedindo mais droga Trazendo amigo, bichado no plug De KFP crime, group na onda Pedindo na fusta, todo meu bloco Focado no cast, fumando esse gesso Fica no rosto, pé é beat Whisky na fã, cheiro de bandido Portando argonha, peça na cinta Ela pede pro time Nunca sozinho, só ando de gang Se achar o irmão, mano, sempre deixa a porta Fazendo uma conta, vem tudo veloz Melhores do aê, mas o plug tá off Estaco no baile, na cinta o meu porte Fumando esse gesso